Quem não é desse mundo da corrida não vai entender, mas a maratona de Boston é uma das poucas no mundo que o cara precisa ter um qualifier, ele precisa ter um tempo adequado para poder correr a prova, senão ele nem se inscreve. Por isso que eu nunca corri lá, eu nunca tive o tempo para correr em Boston. Fui a Chicago, fui a Miami, fui a Orlando, cinco vezes em Nova York, na Europa, Japão, várias... Buenos Aires, como você contou, Buenos Aires tem um trajeto lindo, espetacular, plano. Eu gosto muito de maratonas planas. Então, você quase chegou ao qualifier de Boston, que é mais um grande privilégio. Parabéns, Capri. Sim, bateu na trave, né, Márcio? Quem sabe um dia... Eu ainda não tirei isso ali da cabeça, fica ali mexendo comigo, quem sabe um dia. Você falou de Nova York, você sabe que Nova York tem uma relação muito especial com Nova York. Eu corri lá em 2016, e eu comecei na corrida muito também por causa da maratona de Nova York. Eu via aquela largada em Staten Island, o tiro de canhão e o Frank Sinatra cantando New York, New York, e aquilo foi mexendo comigo, sabe? Eu falava, pô, será que... Eu não corri ainda, mas eu via aquela cena linda. Fala, pô, esses caras malucos vão correr 42 quilômetros, né? Será que um dia eu tenho uma chance de fazer isso? E Nova York foi muito disso pra mim. Eu tive a chance de ir em 2006, em 2006, eu e minha mulher, eu falei, a gente tava completando 11 anos de casados e 40 anos de idade em 2006. Perdão. 15 anos de casamento em 2006 e 40 anos de idade. E eu... Nós fomos sorteados. Em 2006 já tinha loteria pra Nova York. Nós fomos sorteados e eu não consegui ir porque eu acabei me machucando. E eu falei pra minha esposa, vamos, a gente passeia, a gente vai pra Nova York, você corre, eu vou lá te esperar na linha de chegada, te aplaudir, depois a gente passeia lá por Nova York. Ela falou, não, eu só vou correr se for com você. E não fomos. Eu joguei pro ano seguinte, o ano seguinte foi quando eu retornei pra Bandeirantes, não consegui ir, e aquilo ficou sempre ali me matutando, né? Matutando, matutando. Em 2016, eu fui convidado pela ASICS pra correr a Maratona de Nova York. A ASICS me convidou. E eu falei, olha, eu vou, mas eu tenho um pacto com a minha esposa, eu só posso ir se ela for também, se ela puder correr. E aí eles falaram, não, vamos, ela é nossa convidada também, ela vai. E eles aproveitaram, porque aí nós fizemos 25 anos de casamento, bodas de prata e 50 anos de idade. E a gente comemorou, então, finalmente lá correndo a Maratona de Nova York. Então, essa é uma maratona que eu tenho, assim, um carinho enorme, gigante, tá guardada no meu coração e na minha memória como um momento especial da minha vida. É, eu também tenho. Tenho um carinho, uma recordação fantástica, tanto que eu disputei cinco provas em Nova York, e aqui em São Paulo, que já chegamos ao, se não me engano, 25º ano da Maratona de São Paulo. 27º, 27º, então. E a prova aqui em São Paulo é dificílima. Aqueles túneis, no meu tempo, não sei se hoje ainda tem, o túnel lá por baixo da Francisco Morato, o túnel Ayrton Senna, olha, é muito duro a prova, né? E eu, voltando a falar com relação ao negócio do tempo, que a gente briga ou luta para vencer a gente mesmo, eu me lembro, agora você está falando de Nova York, e eu me lembro que a primeira prova que eu fiz lá em 1992 foi com 4 horas e 31 minutos. A última que eu fiz no ano 2000, eu já estava com um tempo de 3 horas e 38 minutos. quer dizer, você veja quase uma hora de crescimento, mas na primeira vez eu pensava em terminar, achava que tinha que tomar muito cuidado para não machucar, não queria passar vergonha de ter que andar, enfim, mas isso é a demonstração e os corredores que estão nos vendo agora vão entender perfeitamente o que nós estamos falando, né, Capriotti? Obrigado.